Boa tarde meninas, vamos começar a aula 56. Nesta aula vamos fazer um condicionador capilar. Neste becker nós temos 250 ml de base para condicionador capilar. Vamos adicionar 150 ml de água mineral a esses 250 ml de base. Nesses 150 ml de água mineral, vamos separar 50 ml de água, deixar ferver para derreter a manteiga. Lembrando que não podemos colocar a manteiga junto com a água para ferver. E sim, após a água ferver, colocamos a manteiga na água quente e ela vai derretendo aos poucos. Esta é a quantidade máxima de água que você pode colocar em 250 ml de base. Mas, você pode colocar menos. Pode colocar 50 ml, 100 ml. A quantidade de água vai depender da consistência final que você deseja para o seu condicionador. Nesta receita, para 250 ml de base, pode acrescentar até 30 ml de extrato glicerinato. Nós dividimos em dois, para você ter a opção de escolher dois extratos. 15 ml de um extrato glicerinato e 15 ml de outro extrato glicerinato. Você vai escolher os extratos que mais se adequam ao seu tipo de cabelo, dentre os que você tem em mãos. Vamos acrescentar agora, uma colher de sopa de manteiga, que foi derretida naqueles 50 ml de água quente que você separou. Mas, você pode retirar essa manteiga da sua receita, caso o seu tipo de cabelo não tolere bem manteiga, só óleos... Vamos adicionar o último item da receita. 15 ml ou uma colher de sopa de essência. Está finalizada a nossa receita. Sugerimos a você utilizar esse tipo de frasco para armazenar o seu condicionador capilar. Espero que vocês tenham gostado da receita e que façam a receita. Fiquem todas na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele nos oriente em todas as coisas.